Boa os malda do Aço, bem vindos a mais um vídeo, como vocês sabem, têm acompanhado e têm visto alguns vídeos de algumas coisas, eu estou a recuperar um cup que comprei, um SACSO CUP, 1620 cv, 16 válvulas, não é novo, como tal, precisa de algumas coisas, já comprei a embreagem, como vocês viram, e agora pedi mais uma peça que tenho notado que não está muito, muito boa a minha original, que é o motor de arranque, eu vou vos mostrar porquê, vamos tentar ver se vocês conseguem ouvir, eu ponho o carro a trabalhar e ele faz um arrasto, já está a querer arrastar, querem ouvir, ouviram, faz, volta, e quando está mesmo frio, faz mesmo bastante, vou fazer de novo, ele faz mesmo bastante, e já me aconteceu, vou levar-me, já me aconteceu, duas vezes, duas ou três vezes, eu dar à chave ele fazer, parece-me que nem sequer roda e o motor não pega, depois lá insisto uma ou duas vezes e ele pega, como tal, não arrisquei mais, não vou estar à espera de ficar apiado, não, já comprei um motorzinho de arranque, que é o que está aqui nesta caixa, tenho aqui a fatura, ele foi 60,89€ e deu-me os cupons 665 a 668 para o sorteio do .gt, claro, o .gt é meu, eu não posso participar, mas eu tenho direito aos cupons na mesma, cupons esses, que eu vou dar à malta, para se habilitarem a vos sair um .gt, agora vamos lá ver como é que é o motor de arranque, se calhar muitos de vocês nunca viram um fora do carro, e assim ficam já com uma ideia do que é que é o motor de arranque, ora, aqui está, espera aí, aqui traz aqui mais, traz aqui uma revistazinha, uma revistazinha, já vos mostro, traz aqui as bolsas de ar, que vêm sempre bem acondicionadas, vai, tudo aqui para trás, tudo aqui para trás, e traz aqui o motor de arranque, vai, caixinha vai aí para trás, que por agora não fazes falta, como eu estava a dizer, ofereceram-nos aqui uma revistazinha turbo, eu acho que isto é oferta em todas as encomendas, acho que não tem valor, acho que é mesmo em todas, acho que recebe uma revistazinha turbo, portanto, olha, já podem ler, e aqui está o nosso motor de arranque, vou-vos mostrar o que é que é o motor de arranque, porque muitos de vocês, se calhar, nunca viram um fora do carro, aqui está o motor de arranque, é assim, isto, depois de montado, vocês, em princípio só veem assim a parte de cima, que é onde liga a parte elétrica, que quando a gente dá a chave, dá a corrente, isto encosta no volante, e brum, e põe o carro a trabalhar, e por isso é que ele, é que ele, é que ele estão cá atrás, e vocês não conseguem ver mesmo um motor de arranque, como tal, para quem nunca viu, é assim, um motor de arranque, ele é um motor de arranque, valeu, optei por uma marca mais ou menos conhecida, há quem conhece, há quem não conhece, há quem gosta, há quem não gosta, eu fui ali, um preço justo, e a qualidade, normalmente as coisas valeu, são boas, mas, consultem o site, há várias marcas, vários modelos, modelos não, é só este, que é para, o AX, Berlingo, C2, C3, C4, Chara, Saxo, Picasso, 106, 206, 207, 306, 307 e para a parte, o modelo é este, agora existem várias marcas, consultem os preços, vejam se vos agrada os preços, comprei na Autopart, agora vocês, ah, igual compras da Autopart, é pá, foi a empresa que me apoiou no PuntoGT, não me falha, peço hoje, chega amanhã, ou dois dias, três dias, no máximo, na loucura, quando não tem mesmo nada lá, pá, e é uma maneira de eu retribuir aquilo que eles me deram para o PuntoGT, agora comprei lá minhas coisinhas, conforme vou precisando e conforme vou podendo. Malta, fiquem bem, na descrição está as redes sociais, desta malta toda que me apoia, Patreon, Paypal, os meus Facebooks, os meus Instagram, essas coisas todas, subscrevam, partilhem e acompanhem aqui este projeto, não vai ser um projeto para o canal, mas foi um carro que eu comprei, barato, a ocasião fez o ladrão e agora vou, aos poucos, recuperá-lo e fazer umas brincadeiras com mais um carro, isto é um canal de carros, temos de ter carros, falta, fiquem bem, um grande abraço, GÁS!